A dificuldade tão inabalável Seguindo pra frente e se olhar pra trás Me reviro bem em meio a esse caos Me reviro bem em meio a esse caos A dificuldade tão inabalável Seguindo pra frente e se olhar pra trás Me reviro bem em meio a esse caos Me reviro bem em meio a esse caos Esse caos que é minha vida Esse caos que é minha mente é safado Minha injuria não será diferente Não tenho culpa de ser verdadeiro 100% questionarão todos os meus feitos Sabem meus defeitos Incompreendido, dano livre e bonito Quem me protege nunca tome Dinheiro não é problema se tornar a solução Em constante evolução Para os tormentos, mão coxa enorme Me matando por dentro Me matando por dentro Me matando por dentro Esse caos Esse caos Esse caos E me arrecer Calma em frente E me arrecer Logo eu agora tão frio Acostumado por parar situações Saí dessa Deram risada Não liguei Fui em frente Minha fé foi maior Lidei com todo esse tramento E me arrecer 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 Obrigado.